Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco acredita que 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Encare o futuro. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos. Segura na nossa mão que hoje a gente vai tirar alguns esqueletos do armário. Preparados? Oi, tudo bem? Lembra de mim? Como não? Falam de mim há milênios e eu sou bastante popular. Aristóteles, lá na Grécia, já escreveu páginas e páginas ao meu respeito. Já fiz parte de tudo quanto é romance. Já destruíram reinos e promoveram guerras só por minha causa. O pessoal do Otelo, de Shakespeare, não me perdoa até hoje. Na Odisseia, então, causei bastante. Muitas vezes minha presença resultava em tragédia, mas a humanidade nunca conseguiu conter o fascínio por mim. Sou artista de cinema há bastante tempo. Estrelei Casa Blanca, Baby Jane, Pulp Fiction. Eu tava com a Edward invadindo o quarto da Bela em Crepúsculo. Fui conselheiro do Coringa no Esquadrão Suicida. E tô bombando na série Por Trás dos Seus Olhos. Cá pra nós, foi inspiração até pra Rainha da Sofrência. É uma silveira atrás da outra É que me divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu... Mas onde eu mais brilho são nas novelas. Dessas eu não largo. Fui eu que queimei a peruca da tieta. Eu que convenci a Laurinha pro lar do prédio pra incriminar a Rainha da Sucata. Eu fiz história nas escadas de Nazaré. Outro dia mesmo, em A Força do Querer, eu tava no meio da briga da Bibi Perigosa com a Karine, lembra? Fato é que comigo aparecendo em tudo quanto é lugar, já era pra você ter se acostumado com a minha presença. Apesar das más línguas do povo, eu moro mesmo é no seu cérebro. Não no seu coração ou no seu fígado. Eu moro ali, entre a amígdala e o hipotálamo. Adoro passear pelo córtex anterior, a mesma área em que mora a dor. Parece complicado, eu sei, mas esse sou eu. Gosto de ficar quietinho no meu canto, até ser acionado. Ah, aí o bicho pega, saiu ativando tudo, apertando o botão vermelho. E é assim que muitas vezes te apresento pra uma turma barra pesada. A ansiedade, a baixa estima, a insegurança, a depressão, o desamparo, a raiva. Com toda essa vida louca, eu sei que é meio confuso me entender. Todo mundo fala que eu sou ruim, que incomodo e que o melhor remédio é me esquecer. Mas aí também dizem que sem mim, nenhuma relação se sustenta, nem mesmo a nossa espécie. Todo mundo quer ensinar a me combater, mas ninguém ensina a lidar comigo. E desse jeito, quando eu saio da toca, todo mundo paga o pato. Então, primeiro eu venho aqui hoje me apresentar de cara limpa. Eu sou o ciúme. Mas não qualquer ciúme. Eu sou o seu ciúme. Aquele que mora dentro de você. Nós dois somos um. Também vim te pedir desculpa por tudo que já aprontei. Naquele dia, lembra? Que eu passei do limite? Eu só quis te proteger da dor. E acabei trazendo mais angústia, mais sofrimento, mais tristeza. Vim aqui pra pedir pra você se encarar, se perdoar. A gente já passou tanta vergonha juntos. Já choramos juntos de arrependimento do que a gente aprontou. Mas somos humanos. Somos complexos mesmo. Por último, quero pedir uma coisa. Conversa mais comigo. Vamos atravessar essa jornada juntos. Eu e você. Com o mundo. E não contra ele. A gente tem uma sociedade que educa tão mal pro ciúme. O melhor caminho é a gente se conhecer melhor e se entender entre a gente. Eu conheço você. Vem me conhecer também. Te dizem que quando eu falo, é melhor me ignorar. Mas ó, aí a gente perde a conexão. E aí, mora o perigo. Por isso que hoje eu vim aqui. Pra gente bater um papo sincero. Pra gente se conhecer melhor. E se acolher melhor também. Espero que você me entenda. Afinal, você tem amigos abessa. E eu só tenho você. E vou admitir que morro de ciúmes de todo mundo. Nossa proposta hoje é um pouco diferente. Vamos dividir o programa em dois blocos. Em cada um, a gente vai tratar de uma dimensão do ciúme. E vamos contar com a participação de convidados muito especiais. No primeiro bloco, a gente recebeu o Altair Lino de Souza. Que é psicólogo com mestrado e doutorado em psicologia experimental. Especificamente em uma área que se chama etologia humana. Que é o estudo de como a seleção natural ajuda a dar algumas explicações sobre o nosso comportamento. Um dos ramos da etologia humana é o estudo das emoções básicas. E uma delas é o ciúme. O Altair também é divulgador científico e um dos criadores e apresentadores do podcast Narukodo, aqui da Família B9. A gente vai pra um breve intervalo comercial. E na volta, o Altair vai nos explicar por que a gente sente ciúme. E falar também um pouco das características do ciúme em diferentes gêneros e fases da vida. E o principal, como é que a gente pode se relacionar melhor com esse sentimento. Não sai daí! Quem gosta de podcast, acompanha porque é como uma conversa íntima, ao pé do ouvido. Boa de escutar. Mas conversa de verdade é uma via de mão dupla. A você que está nos escutando, eu quero deixar o nosso muito obrigada. E também fazer um pedido. Vem conversar com a gente. Nas nossas redes sociais, a construção de pontos do Mamilos continua e pega fogo. Toda semana tem conteúdo pra gente continuar e aprofundar a conversa dos nossos programas. Além de ficar sabendo de todas as novidades do Mamilos, rola aquela interação do jeito que a gente gosta. Com troca, com material inédito, com compartilhamento de opinião e de emoções. No Instagram, Facebook e Twitter, você pode nos encontrar com o arroba Mamilos Pode. E como a gente se esforça pra montar uma conversa que importa pra todo mundo, a gente também tá no LinkedIn, conversando com as empresas e os profissionais mais diversos do mercado. Procura lá pelo Mamilos Podcast e vem ver tudo o que tá rolando de palestras e conversas corporativas. Abre o coração e a mente e vem pras redes. E pra ajudar a gente a discorrer sobre esse assunto, eu vou trazer aqui três histórias pra que, com base nelas, a gente comece a conversar. Vou começar com a primeira delas. Vamos lá. Raquel e Lara se conhecem desde a barriga. As mães eram vizinhas e ficaram grávidas na mesma época. Sempre brincaram juntas, foram pra mesma escola, vira e mexe dormiam uma na casa da outra e quando começaram a ter idade pra saírem sozinhas, iam juntas pra todo lado. Sempre foram grudadas, as melhores amigas do mundo. Quando estavam com 16 anos, o pai de Raquel foi transferido pra outra cidade e as amigas tiveram que se separar. Foi um sofrimento enorme pra ambas e elas juraram escrever uma pra outra o tempo todo. Pois é, nessa época não tinha internet. Raquel mandou a primeira carta logo na primeira semana. Contou pra Lara que a casa era bacana e fazia bastante sol na cidade. Lara ficou feliz em receber a carta da amiga, mas saber que a casa era legal e a cidade era ensolarada a incomodou de alguma forma. Na semana seguinte, outra carta da Raquel. Dessa vez contando que a escola nova era incrível e ela estava adorando os professores e colegas, mas sentia muita saudade de Lara. Ao ler, Lara só conseguia imaginar Raquel se divertindo na escola nova, na casa bacana, na cidade ensolarada. Uau! Ela já está toda recomposta e curtindo a vida. Cadê o sofrimento todo de ontem, dizendo que não ia aguentar ficar sem mim? Decidiu não responder. Raquel escreveu pra contar sobre os novos amigos, que eram engraçados e eles iriam tomar sorvete no final de semana. Gostaria que Lara fosse junto. Dessa vez, Lara chorou muito. Rasgou a carta. Xingou alto, dizendo que Raquel não se importava mais com ela, que tinha novos amigos e estava toda feliz. Lara ficou inconsolável. Teve pesadelo, febre. Depois de um mês, uma nova carta de Raquel questionava a falta de respostas da amiga. Perguntava se tinha algo errado com o correio, se Lara estava bem. Pedia à amiga que escrevesse logo, pois estava com muita saudade e queria saber as novidades da vida dela. Mas o coração de Lara já estava tomado pelo ciúme. Ela nunca escreveu uma carta sequer e nunca mais quis saber sobre esse assunto. Raquel, muito triste, supôs que a amiga havia se esquecido dela e não queria mais manter contato. Ainda escreveu mais algumas vezes pra contar que tinha um namorado. Lara leu e, cheia de raiva, pediu à mãe que nunca mais entregasse a ela uma carta de Raquel. Mas Raquel não se conformava e decidiu ir visitar a amiga. Chegou toda desavisada do clima e foi a gota d'água na amizade delas. Lara a acusou de egoísta, que só se importava com si mesma. Esfregava as novidades incríveis na cara dela. Se estava feliz na cidade nova, podia deixar em paz porque ela não queria mais conversa. Raquel a acusou de ciumenta e imatura. E depois disso, nunca mais se falaram. Bom, Altair, aí a gente tem uma amizade de longa data desfeita por uma série de imaginações. Eu venho te perguntar, então, o que é o ciúme? Então, aqui é importante a gente... que tem uma confusão comum entre duas palavras, que é emoção e sentimento, que são completamente diferentes, inclusive são áreas de estudo diferentes. Você estudar os sentimentos e as emoções são coisas diferentes. A emoção é qualquer tipo de reação no seu corpo, mesmo aquelas que você não consegue nomear. Então, você, sei lá, ouviu uma notícia ou passou por uma situação, você sentiu alguma coisa no corpo. Subiu seu sangue, ou você sentiu algo no estômago, algo assim. Isso é uma emoção, mesmo que você não consiga nomear. Um exemplo que eu sempre dou é você andando numa rua e, de repente, abre um portão e sai um cachorro enorme. E o cachorro começa a correr atrás de você. Qual que é a sua primeira reação? É sair correndo. É perceber aquele sinal. Aquele sinal gera reações no seu corpo e você reage. Você nem fica se perguntando o que eu estou sentindo. Você corre. O sentimento é algo sempre a posteriori. O sentimento é uma reflexão sobre essa sensação do corpo. Então, no caso do cachorro, o cachorro corre atrás de você, você foge, pula um muro e depois você... Ai, meu Deus, o que aconteceu? E aí você transforma aquela sensação do corpo num sentimento. O ciúme, por exemplo, se você pega a raiva. A raiva tem um componente de emoção no corpo e um componente de sentimento. O ciúme, não. O ciúme é eminentemente algo ligado ao sentimento. Você não sente ciúme no corpo. Você sente raiva, você sente medo, você sente desamparo. Essas sensações geram marcas no seu corpo. Mas depois você pensa sobre isso e aí cria-se um sentimento e um desses sentimentos possíveis é o ciúme. Assim como a inveja, assim como o desgosto com outras pessoas, esses sentimentos são mais elaborados. É um amálgama de ciúmes. E é por isso que a gente tem várias formas de expressar o ciúme. O ciúme tem um componente biológico bem estabelecido, mas o sentimento de ciúme ele tem muita variabilidade levando em conta, sobretudo, três fatores. Quatro fatores, na verdade. Leva em conta o seu gênero biológico, a sua orientação sexual, a sua idade e o seu ciclo de vida. O que está acontecendo no seu ambiente naquele momento. Se você pega a definição de ciúme em várias culturas, você encontra definições um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, se você pega jealousy em inglês, vem de um verbo latino que chama to ziu. Ziu, em latim, quer dizer ferver. Então, um dos componentes do sentimento de ciúme moldado pela cultura é esse sentimento de que tem algo fervendo dentro de você. Você está vendo o outro fazendo algo que parece legal e você não está incluso, então você sente aquele ferver. Em algumas culturas, o ciúme se aproxima muito da inveja. Se você pega, por exemplo, em inglês, pessoas que foram educadas em inglês, a primeira língua em inglês, o ciúme e a inveja são coisas muito próximas. Tanto é que em inglês as pessoas usam, às vezes, o verbo jealousy como um paralelo com inveja e não ciúme. Em português, a gente separa bem. A gente tem uma separação entre o sentimento de ciúme e o sentimento de inveja. Mas mesmo assim, em idades muito jovens, pessoas muito jovens, como é o caso provavelmente da Raquel e da Lara, por causa da escola e tudo mais, na adolescência, os adolescentes confundem muito o ciúme com inveja. Então, eu fico muito em dúvida nessa história se essa história é uma história de ciúme ou de inveja. Os sentimentos se confundem muito. Conforme você vai ficando mais velho e você tem uma orientação menos anglo-saxônica, você começa a aprender a separar. O ciúme é mais ligado a questões afetivas, ligado a parceiro, a contatos afetivos. E a inveja também pode acontecer nesse ponto, mas ela é mais ligada a pessoas que você tem contato fraterno, amigo, colega, coisas do tipo. Claro que você pode ter inveja do seu parceiro, mas é mais raro. Tá fazendo sentido, Cris? Tá fazendo muito sentido. Eu queria te perguntar, você falou muito sobre efervescência e eu acho que é isso que a gente sente. Parece que tem uma coisa fervendo, é um calor. Por que a gente sente ciúme? Por que a gente tem esse sentimento? E ele é sempre ruim? Ou a gente pode falar que em alguma medida não ou o sentimento talvez não seja categorizado entre bom ou ruim? Como que você percebe isso? O ciúme é muito relacionado, sobretudo biologicamente, com a proteção de alguma coisa. Não necessariamente um bem visual, mas a proteção do contato com algo ou alguém. Então, quando você sente ciúme, é porque você quer proteger alguma coisa que você tinha e está perdendo. Então, muita gente relaciona, por exemplo, ciúme com o sentimento de posse. É um pouco, mas não é a posse de um objeto. É a posse de um estado. É diferente. Então, quando eu falo eu tenho ciúme, eu tenho ciúme dos meus carrinhos. Criança fala muito isso. Esse é um tipo de ciúme ligado à posse física de um objeto. Crianças pequenas têm muito isso. Quando você vai ficando mais adulto, você começa a sentir falta de coisas, de sensações. Você projeta você em coisas e isso vale para pessoas, você projeta você mesmo em pessoas e aí você sente falta desse contato que você tinha com aquela pessoa. Quando você percebe que a outra pessoa não compartilha disso também, aí o ciúme mata. Porque você sente que você percebe que o outro não está necessariamente pensando o mesmo que você. Por isso, isso volta nessa história, é muito ligado a esses relacionamentos meio simbióticos, que adolescente tem muito. A gente, falando do cérebro especificamente, não tem uma área no cérebro específica para o ciúme. Assim como não tem uma área específica no cérebro para os sentimentos. Como eu falei anteriormente da diferença entre emoção e sentimento, a gente tem vias neurais razoavelmente conhecidas para as emoções, emoções básicas. A partir do momento que você nasce como ser biológico e começa a partilhar de estruturas sociais, você é meio que moldado também pelas estruturas sociais. Essas estruturas sociais não moldam o seu cérebro como partes, moldam o seu cérebro como um todo. Então, a maneira como você sente raiva tem áreas no cérebro relacionadas, diferenciais. A maneira como você sente ciúme ou inveja, por exemplo, não. É o funcionamento do seu cérebro todo. Entrando na biologia mesmo... Eu ia até te perguntar isso, se a gente tem componentes que eles são biológicos no ciúme ou se a gente está falando só de construção social, sabe? Não. Então, muita gente acha que ciúme é uma construção social. Eu não sou ciumento porque, na verdade, isso é uma pressão da sociedade. Não é besteira. Existe um componente biológico muito forte no ciúme. Inclusive, o artigo que eu escrevi em 2005, hoje eu já não acredito muito nele. Na verdade, nas conclusões baseadas nos dados. Os dados, sim. Eu vou reanalisar esses dados de outro jeito. Mas a ideia daquela pesquisa era mostrar um aspecto biológico do ciúme. Ele é muito usado, não como na história, mas em relacionamento afetivo mesmo, que envolve filho, envolve investimento parental. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou fazer primeiro o teste, vou fazer com você, Cris, tá? Você não precisa responder. Lá vamos nós. Mas você pode imaginar. Então, imagina seu marido. Se você não quiser imaginar ele, imagina o último namorado, alguém, o Brad Pitt, tanto faz. O que importa, você imagine alguém. Tá bom? Quem quiser aí, pode imaginar. Imagina uma pessoa que você gosta, né? e imagina que essa pessoa se envolveu e você se relaciona com ela, você namora, é casado com a pessoa. Imagina que essa pessoa se envolveu numa noite de sexo ardente com outra pessoa. Aquele negócio, aquele calor. Isso aconteceu, já aconteceu, você ficou sabendo. Você tem certeza de que o seu parceiro e a outra pessoa nunca se viram antes, nem nunca mais vão se ver de novo. Foi só aquela, só a bimbadinha. Pá! Isso é uma situação. A outra situação é a seguinte, o seu marido, o namorado, enfim, está desenvolvendo um relacionamento afetivo muito forte com uma outra pessoa. Aí pega, hein? Então, você já está adiantando minha resposta, né? Eles estão ficando cada vez mais próximos, mas você tem certeza que nunca rolou nada, tá? É essa a ideia. Então, esses dois cenários. Na época, isso era 2004, 2005. Quando eu fiz a pesquisa, a sociedade era bem diferente. Naquela época, quando a gente fazia essa pergunta para um conjunto de pessoas, a maior parte dos homens, pessoas que se identificam com o sexo masculino, relatava a maior dificuldade com a primeira história que eu contei, que é a noite de sexo ardente, que a gente chama de ciúme sexual. Tá. E as mulheres mais com ciúme emocional, que é exatamente isso que você já se mostrou incomodada. Já me entreguei, né? É, já se entregou antes. O interessante do artigo que eu tinha publicado em 2005 era que, quando a gente pegava uma amostra de gays e lésbicas, de homossexuais, o padrão do ciúme inverte. Então, assim, o homossexual masculino, que seria o gay, a gente esperaria ter um ciúme parecido com o do homem, em geral, mas, na verdade, ele tinha o ciúme emocional maior, o gay, né? E a lésbica tinha mais ciúme sexual. E aí era um resultado interessante, como é que a gente explicava isso naquela época, né? Porque, assim, qual que é o objetivo biológico do ciúme? Na verdade, é você, no caso do homem, por isso que ele tem mais ciúme sexual, é ter certeza de que o filho é dele. É que, assim, quando as pessoas... Isso tem a ver com os níveis de análise, né? Da biologia para a psicologia. Quando eu falo que os homens, em geral, populacionalmente, têm mais ciúme sexual, não quer dizer que na cabeça dele ele sente ciúme porque ele tem medo de que o filho não seja dele. Ele não tem isso. Não é isso. É que isso afeta a população. Afeta a estratégia reprodutiva da espécie. Isso é visto em macaco, isso é visto em várias aves, isso é visto em várias espécies. A ave que tem mais... Que demonstra mais comportamento de ciúme sexual, por exemplo, a ave macho, não é que ela fica pensando ah, os meus genes não vão estar aqui nos ovinhos. Não é isso que ele fica pensando. Ele simplesmente age. Então, a gente tem um pouco dessas características também. Em geral, populacionalmente, os homens têm mais ciúme sexual e as mulheres têm mais ciúme emocional. Isso é um dado biológico cultural da nossa espécie. Acontece em várias culturas. A questão é qual é o peso que a cultura dá na flexibilização desse comportamento. E aí, isso foi em artigos subsequentes nos anos seguintes. Tem um artigo que saiu essa semana sobre isso, não sei se você sabe, com dados do Brasil ainda, de uma colega minha lá da USP, a Iarca. Tem um artigo dela mostrando o padrão de ciúme de novo no Brasil, e estão reproduzindo novamente esses achados com mais variação e também mostrando isso em outros países da América Latina. E aí, no artigo dessa semana, eles fizeram controles bem melhores. Eles pegaram homens e mulheres e eles perceberam nesses estudos mais recentes que a questão não é se você é homo ou heterossexual. Não tem a ver tanto com a orientação sexual, a sua escolha do padrão de ciúme. tem muito a ver com o quanto você é aderente a um relacionamento monogâmico ou não. Tem essa terceira variável que surgiu. Só vai ficando mais complexo. Isso. Então, basicamente, a gente tem esses dois estilos de ciúme, que é o sexual e o emocional. Em geral, populacionalmente, olhando como a população toda, a maior parte das pessoas do sexo masculino tem ciúme sexual, é mais forte. Não quer dizer que a pessoa não tenha o emocional, mas se colocar em duas réguas, a régua do sexual é mais forte e as mulheres têm mais ciúme emocional, em média. Quando você coloca outras variáveis, ou seja, você vai saindo da população e vai aproximando do indivíduo, aquele indivíduo não é só um homo sapiens. Ele tem uma certa idade, tem um certo gênero, tem uma certa orientação sexual e tal. Aí a gente tem que tornar o cenário mais complexo. Tá, então, para a gente complexificar mais isso, vamos para a nossa segunda história, que é sobre ciúme de filho. Estere e Henrique, casados há quatro anos, eram referência de casal ouro para vários amigos. Eram super companheiros, liam os mesmos livros, vinham os mesmos filmes, curtiam as mesmas músicas. Ficavam horas e horas conversando, como se tivessem se conhecido ontem. Eram carinhosos e gentis um com o outro e se apoiavam na carreira e nas tarefas domésticas. Tinham suas desavenças, mas eram sempre resolvidas com gentileza e afeto. O amor era tanto que resolveram ter um filho. A gravidez foi uma festa e outra ainda maior com a chegada de Tom. Esther ficou nas nuvens. Tinha lá suas dúvidas e medos quando estava grávida. Mas a chegada de Tom despertou nela um amor, um zelo e um cuidado muito profundo. Henrique também estava muito feliz, amava o filho e amava ainda mais a esposa que o havia tornado pai. Porém, o tempo entre os dois foi acabando. Esther estava sempre às voltas com a amamentação, troca de fralda, livros, dança, roupinhas. Só tinha um assunto, só tinha um interesse. Mas tudo bem, ele perdeu a atenção da esposa, mas ganhou outro amor, o do filho, mais ou menos. Para Henrique, ele e uma porta causavam a mesma comoção em Tom. O colo dele parecia ter espinhos. O bebê chorava até ir para o colo da mãe. E ali ficavam os dois como se fossem um só. Henrique foi se sentindo preterido, perdendo espaço. Três meses já haviam se passado e a esposa recusava seus carinhos. Dizia sempre estar cansada. Henrique passou a sentir que a sua presença ali não fazia diferença, não tinha sentido. via cada vez mais Esther e Tom em sintonia e ele cada vez mais fora. As cenas de carinho entre eles chegavam a dar uma apunhalada no peito de Henrique. Ele passava horas com dor de cabeça. Uma vez não aguentou e gritou com a esposa. Você não me ama mais. Você se resumiu ao papel de mãe. Eu tinha tanto orgulho de você e não sei mais quem você é. Esther se magoou muito. Argumentou com o marido que era uma fase inicial, que as coisas iriam se ajeitar, que Tom também o amava. Mas Henrique passou a ficar cada vez mais distante. Corruído pelo ciúme, mal olhava para o filho. Um dia, resolveu ir a um happy hour da empresa e acabou saindo de lá com uma colega de trabalho. Passou a ter um caso. Esther percebeu que tinha algo errado e chamou para conversar. Ele disse que não suportava mais o casamento, que precisava de amor. Esther chorou e disse que o ciúme o cegou para o maior amor que ele poderia ter, o amor da família. Então, um ano após o nascimento de Tom, eles se separaram. Eu te trouxe essa história porque a gente estava falando muito desse amor parental e eu queria te perguntar isso. Como é o ciúme? O que a gente sente? Se tem forma diferente de manifestação? Ele fala de dor física. Isso é possível? Sim, muito. As dores no corpo, por exemplo, elas são muito relacionadas com os sentimentos, que é a maneira como você faz os amálgamas das emoções que você sente no corpo e depois você nomeia. É interessante porque na primeira história você tem bastante uma bagunça entre o ciúme e a inveja. Nessa segunda história você tem bastante uma relação entre ciúme e desamparo, uma falta daquilo que você espera. Então, o ciúme não é da mulher e nem do filho, é da falta de algo que você tinha, que não era representado necessariamente por aqueles objetos, aquelas pessoas. Era a falta de um estado anterior que ficou no passado com a vinda da criança. Você falou muito disso de se projetar no outro, essa relação amálgama. E aí você espera que o outro responda como você gostaria já que você está amalgamado. Como o filho chegou aqui, tem uma quebra muito grande nisso, nessa expectativa. na verdade você acha que ele não vai mudar as coisas e muda, óbvio. E o comentário que você fez da mãe no relato de que é uma fase inicial e depois muda, é verdade. Depende do que o Henrique esperava antes, mas em geral muda depois. Existe um novo reequilíbrio. A gente até gravou um naruhodo um tempo atrás sobre instinto materno, se existe instinto materno. E a conclusão para adiantar é que tanto as mulheres quanto os homens têm instinto materno de formas diferentes. A questão é que os humanos, todo mundo tem instinto materno porque tem mudanças estruturais no cérebro por conta da maternidade ou da paternidade. Independente do quão próximo você está. Isso é importante. Então, eu fico em dúvida se o Henrique, na verdade, ele sente falta daquele contato que ele tinha com a esposa antes, mas o quanto ele não consegue entender que ele mesmo mudou e que ele mesmo agora sente falta daquilo que ele era. Que era uma pessoa que não tinha uma grande preocupação latente dentro da sua cabeça, que é o filho. Porque a partir do momento que você tem, é como se instaurasse algo e não vai mais embora. Com certeza. Então, tem muito pai, principalmente, porque a vivência do pai era um pouco distante. Não deveria, mas é. Mas a vivência do pai, na verdade, muitos pais sentem falta daquilo que eles nem sabiam que eram. Que é aquele cara que eu sou eu, se der alguma coisa errada, estou aqui, mas agora eu tenho um filho, então é como se fosse uma preocupação que é um carimbo que fica dentro do seu cérebro, sabe? E não vai mais embora. Nem quer você queira ou não, não mais vai embora. Então, às vezes, essa sensação de desamparo em relação a você mesmo, em relação aos outros, fica muito grudado com a questão do ciúme. E aí mostra que ciúme é um sentimento, porque ele se mistura com outras coisas. Então, se a gente estivesse fazendo esse podcast em outra cultura, talvez não se chamaria ciúme. Teria um outro nome, por exemplo, desamparo. Isso mostra muito a flexibilidade do ciúme dentro da nossa cultura. Então, a gente falar sobre ciúme é falar de como nós somos enquanto entidade social, enquanto nação, enquanto sociedade e por aí vai. A gente viu aqui duas situações já, uma você associou também à inveja e essa a desamparo. Existe um ciúme que seja clássico? Que você não confunda ele com nada mais? Sim, que são ciúmes de relacionamento, que era o que eu estava falando antes. O ciúme sexual e emocional voltado para parceiros afetivos, isso é só o ciúme básico. Então, é como se você tivesse um sentimento básico, um afeto básico, que é essa emoção que foi moldada biologicamente e tem suas características. Por exemplo, quando você é criança, você não sente muito ciúme, é muito indissociado, é muito misturado com outras coisas. Conforme você vai crescendo, essa mistura vai espalhando. Então, quando você é adolescente, você mistura muito. Ciúme com desamparo, com inveja, você não consegue muito separar, mesmo adulto também, conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando menos ciumento das coisas. Então, você continua sentindo ciúme, mas o grau de ciúme diminui com a idade. Então, pega mesmo a gente, pega você com uma pessoa com 40 anos, depois com 30, com 20, e ela lembra de situações que ela teve ciúme, em geral, cenários são um pouco diferentes. O ciúme, quando você é jovem, é muito mais forte e muito mais bagunçado com outras coisas. Quando você está um pouco mais velho, já está mais safo, você já percebe, ah, eu não estou sentindo ciúme, eu estou com raiva mesmo, eu não gostei disso. Você aprende a separar as coisas melhor. Todo mundo sente ciúme? Nem todo mundo percebe que sente, mas todo mundo sente. Então, de novo, é a emoção e o sentimento. Então, todo mundo tem a emoção. Sente no corpo alguma coisa, mas talvez não saiba nomear como ciúme. Nomeia como outra coisa. Uma característica interessante dos sentimentos é que você nomeia. Diferente da emoção, que a emoção vem no seu corpo e depois você pensa sobre ela. O sentimento não. O sentimento é uma racionalização a partir da emoção. Tá, e aí, quando a gente falou desses dois casos aqui, parece muito que o ciúme está sempre associado a uma escassez. Está acabando, está diminuindo. E isso remete muito a uma época de escassez mesmo, de ter que lutar para sobreviver, para manter o que se tinha, para lutar por alimento. A gente poderia dizer que, de alguma forma, o ciúme pode estar associado a um cérebro primitivo, a uma questão de sobrevivência? Essa questão do cérebro primitivo é muito de senso comum. Na verdade, é o cérebro como um todo. Tem a ver com essa questão da escassez, mas não é uma escassez, por exemplo, de comida. É uma escassez do gene. Isso que é engraçado. O Richard Dawkins, quando ele fala do gene egoísta, o gene não é egoísta, não tem essa intenção. Ele até se arrepende do título desse livro. Mas é bom, vai. É, é cat, né? O gene não tem uma intencionalidade. Mas, na verdade, aquele livro deveria se chamar o gene imortal. Porque o objetivo do gene é passar para frente, mesmo que ele não passe em você. Então, por exemplo, imagina que você escolheu não ter filhos. Você, Cris, escolheu não, não quero ter filho. Mas você cuida dos filhos dos seus irmãos, uma parte do seu genoma está nos seus irmãos. Então, você está contribuindo também para os genes passarem para frente. Então, por exemplo, muita gente fazia aqui uma crítica, né? Ah, vocês que estudam aí a biologia do ciúme, e os homossexuais? Eles não têm ciúme. Porque você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, não passa gene para frente. Mas a ideia é que, em geral, e a gente tem algumas evidências para isso, casais homossexuais também cuidam dos filhos dos irmãos. Então, o traço passa para frente. O que passa é o gene. Então, só respondendo sua pergunta, essa falta que a gente sente não é necessariamente uma escassez de comida, mas é uma necessidade de passar a informação genética para frente, sabe? É que, de novo, parece muito distante de você, né? Ai, não estou fazendo isso pensando nos meus genes. Mas, populacionalmente, é a maneira como o sentimento de ciúme foi selecionado na população. Depois, a cultura usa isso em várias situações. Olha, então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso ciúme clássico, aquele lá que você acabou de citar, que é o ciúme do relacionamento. Vamos nessa. Amanda e José se conheceram na inauguração do cinema do bairro e foi amor à primeira vista. Começaram a namorar logo no segundo encontro. Ambos estavam na metade da faculdade, em diferentes áreas, mas cheios de interesse em comum. Amanda era reservada e tímida, enquanto José era amigo de todo mundo. Era impossível que eles fossem na esquina sem José parar ao menos três vezes para cumprimentar pessoas. Os amigos de Amanda o adoravam. Era ele chegar e todo mundo parava de falar para ouvir o que José tinha para contar. Ele falava muito bem, era inteligente e inspirador. Tinha um magnetismo absurdo e todo mundo e todo mundo queria estar por perto. Enquanto isso, Amanda estava sempre quieta escutando o seu querido falar. Amanda não entendia por que José namorava com ela. Tantas meninas mais bonitas e mais inteligentes que arrastavam um caminhão por ele, mas José sempre dizia que ela era o sal da terra, o encanto do seu coração. Já não era fácil para Amanda lidar com a turma deles, mas quando a pesquisa de José ganhou um prestigiado prêmio e saiu em tudo quanto é lugar, Amanda desabou. José viajaria com o grupo de pesquisa para fora do país e nesse grupo havia uma garota que claramente era interessada nele. Amanda sabia que não podia pedir para que ele não fosse, mas ela queria pedir, implorar para ele desistir da viagem, mas não fez. Ela sabia que isso era insegurança e ela morria de vergonha de se sentir assim. José sentiu no ar a situação e prometeu ligar todos os dias para contar o que havia feito e dar boa noite para ela. E foi isso que ele fez. Todo dia ele falava com a Amanda, mas não bastou. Amanda passou os dias na mais profunda tristeza. Tinha insônia, mal comia, não queria sair de casa. Suas amigas, Ana e Clara, conversavam com ela, tentavam animá-la, dizer que suas preocupações não tinham sentido, José era perdidamente apaixonada por ela, mas não adiantou. Quando José voltou de viagem, Amanda havia emagrecido vários quilos e estava muito pálida. Ela não disse nada, não perguntou nada, mas José sabia o que a havia deixado assim. Comprou um presente, levou para passear e as coisas se ajeitaram um pouco, mas o tempo passava e José fazia cada vez mais sucesso. Foi convidado para um importante congresso e convidou Amanda para ir junto. Ela passou dias nervosa com a ocasião, começou a arrancar fios do cabelo. No congresso, ela sofria calada a cada mulher que vinha cumprimentá-lo com entusiasmo. Amanda não falava nada, não cobrava, não pedia nada. Ela se consumia sozinha com seu ciúme, numa briga eterna com a sua cabeça e com seu coração. Ela estava sempre à espera do rompimento, da traição, do abandono. Ela já não era mais a garota cheia de luz que José conheceu. Ela parecia envenenada por aquele sentimento. José se sentia culpado por fazer mal a uma pessoa que ele queria tão bem e por isso ele decidiu romper. Ele a queria fazer feliz e não o contrário. Estar com ele a deixava doente e por isso ele decidiu terminar a relação. Eu te pergunto nessa situação, quando a gente fala costuma dar ruim, é uma explosão. Mas quando a gente não fala também não dá muito certo. Como é que dá para lidar com o ciúme? Essa é uma história comum e difícil, né? Então, o lidar com o ciúme na verdade é bem uma coisa individual. É um processo individual. E é engraçado porque nos trabalhos que a gente tem feito, que eu tenho acompanhado, eu tenho participado menos dessa área, como a gente comentou antes, tem alguns fatores que mediam o grau de ciúme que você manifesta em relação às coisas. Porque a questão, tem um pouquinho de ciúme, tudo bem, a questão é a quantidade, o quanto que isso te paralisa ou não. A gente falou da idade, então quando você é jovem você tem mais, vai diminuindo um pouco com a idade. A orientação sexual é algo que afeta e o quanto você é aderente à monogamia ou não. Tem um trabalho desse ano que mostra que em geral os casais que têm um relacionamento não monogâmico consensual, que tem um acordo e tal, relacionamento aberto. Eles têm um nível de ciúme, tanto homem quanto mulher, muito mais baixo do que outros grupos. Isso não é para todas as pessoas, existe uma variação individual. Agora, como na primeira história o ciúme se misturava com a inveja, na segunda história o ciúme se mistura com o desamparo, agora o ciúme se mistura com a posse, que é a necessidade de ter aquilo que você já tem. Então, ela está com o cara, o cara está ali à disposição e tal, mas o próprio medo de perder é aquilo que gera o problema. E o medo de perder não é algo que está fora, é algo que está dentro em geral. Então, por isso que não importa muito o que o outro faça. Claro que ajuda um pouco, mas não importa muito porque tem que ser uma resolução de você com você mesmo. então, a gente vê em alguns casos que a pessoa evita ter ciúme. É por isso que são essas pessoas que falam que não tem. Então, assim, a gente vai começar um relacionamento? Beleza, eu não vou ter ciúme. Porque se eu começar a ter, eu termino. Vai ser uma merda. Então, a pessoa não quer dar motivo para ter ciúme porque se ela tiver, ela vai entrar nesse loop infinito e aí já era. Ela vai começar a ficar mal com ela mesma e o outro não vai conseguir ajudar. Tem alguns casos assim que são bem curiosos. a pessoa blinda ela mesma e aí quer sair, sai, quer fazer, faz, fica à vontade. Some, fala e a gente conversa. Esse é um tipo de manifestação um pouquinho mais, entre aspas, racionalizada. Não vou chamar de madura porque tem muita variação, mas é mais racionalizada assim e nem todo mundo consegue fazer. Tem uma estratégia comportamental boa assim para você fazer quando você tem muito ciúme é você fazer um diário. Diário ajuda muito, principalmente no caso da terceira história. Então, assim, você escreve três coisas, uma página com três partes. o que o outro fez naquele dia, o que você fez e o que você sentiu e escreve numa página. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, faz isso por alguns dias. Se o seu ciúme é muito desproporcional, como provavelmente no caso dessa história, não sei, se o seu ciúme é muito desproporcional, conforme você começar a ler essas páginas, você vai ver que o que o outro faz varia muito, varia, às vezes está melhor, às vezes está pior. O que você faz e o que você sente são coisas mais constantes, variam muito pouco. Ou seja, você começa a perceber que o que o outro está fazendo não está alterando muito a sua variabilidade. Isso leva a dois sinais. O primeiro é, você tem que pensar em você mesmo e segundo, isso dá uma sensação de ineficácia para quem está fora. Porque a pessoa vê você sofrendo e ela tenta fazer várias coisas, mas ela vê que sistematicamente isso não funciona. E aí o que acontece, a própria pessoa entra em desamparo, que deve ser o que aconteceu com o rapaz. Ela entra em desamparo, fala, pô, tudo que eu estou fazendo não está adiantando? Ela continua nisso? Aí a pessoa desiste. Então, o ciúme tem esse papel de proteção, mas quando ele fica num grau muito grande, ele pode gerar uma inação. A pessoa deixa de agir, ela fica tão focada naquilo que ela está sentindo que ela deixa de valorizar aquilo que o outro por fora está fazendo. Tem muito sofrimento envolvido, né? Porque... Sempre. No caso dela de não falar e ela tem vergonha do que ela está sentindo. Ela fala, eu sei que isso é insegurança, eu tenho vergonha de me sentir assim, então eu não falo. E ela definha. A gente deveria falar para a pessoa que é objeto do nosso ciúme, isso funciona? Chega e fala, eu estou morrendo de ciúme. Faz sentido ter essa conversa? Sim, por favor. Por favor. Porque a pessoa fica falando, ah, não, vou me sentir vulnerável se eu falar. Você está se sentindo vulnerável porque eu não estou falando. Fala, demônio. Fala. Não, troca ideia. Aí é até bom porque você aprende coisas sobre o outro, que é como que a pessoa reage a isso. Então, se você falou, eu estou com ciúme e tal, eu não vi nenhuma razão para... Você não fez nada de errado, mas eu sinto ciúme, me sinto incomodado por causa de A, B, C. No fundo, é como a pessoa se percebe em relação ao parceiro, né? Então, ah, eu vejo que você faz A, B e C, faz um monte de coisas e eu não consigo fazer ou eu não me sinto bom o bastante para estar com você aqui e tal. Enfim, eu acho que você vai encontrar alguém maior. Contar essa história habilita o outro a pensar estratégias para evitar essa sensação em você. Porque imagina, Cris, imagina que a gente estava casado. Aí você começa a sentir ciúme, eu vejo que você vai ficando cada vez mais embotada. Aí eu pergunto para você, o que está acontecendo? Eu falo, nada. Parece aquelas histórias de pastelão de novela, né? Tipo, nada. Mas como assim nada? Aí você começa a chorar, né? Aí fica aquela balbúrdia toda. Ou seja, não, sabe? E, Esquim, a gente falou aqui, Otair, dessa pessoa que congela, mas a gente tem o contrário que é a pessoa que explode, né? Porque ela não fala, mas vai chegar num nível que ela vai começar a gritar nossa primeira história. A pessoa não fala, não fala, não fala. Depois ela explode com a amiga, que também vai para uma situação muito ruim. Isso. Mas lembra que toda bomba tem um pavio. Então, ela não explode de cara. Tem um paviozinho, né? Quando você chega a explodir é porque já acumulou. Você já devia ter falado um pouco. De novo, tem casos de ciúme patológico. Aí é uma outra questão. Ciúme patológico é aquela coisa que a pessoa explode com uma vez, sei lá. Às vezes nem existe. E é importante separar isso, né? Esse ciúme comportamental que tem uma alta variabilidade, que depende da idade, depende da orientação sexual, depende da sua disponibilidade, enfim. Mas tem o ciúme patológico. Por exemplo, o ciúme patológico pode estar ligado a várias doenças mentais mesmo. Aí é uma questão mais psicológica, psiquiátrica. E tem um caso bem interessante que aí liga, por exemplo, com o tema do feminicídio, que é o alcoolismo. Vocês já gravaram Mamilos muito tempo atrás sobre álcool, né? Abuso de álcool. E o alcoolismo é mais prevalente em homens do que mulheres, aqui no Brasil, pelo menos. E um dos primeiros comportamentos comportamentos de dependência do álcool não é a quantidade de álcool que você toma. Um dos primeiros comportamentos que você nota é o excesso de ciúme. Ninguém repara que quanto mais alcoólatra uma pessoa vai ficando, mais ciumenta ela fica. O alcoolismo gera o ciúme? Gera o ciúme patológico. Patológico. E qual que é essa ligação entre uma coisa e outra? Então, o álcool, ele age na inibição de um neurotransmissor que chama GABA, que atua no seu cérebro como um todo, ou seja, você fica mais desinibido. E o alcoolismo, que é quando o seu cérebro começa a habituar com o uso frequente de álcool, algumas vias ligadas a áreas do crótex pré-frontal ligadas a controle inibitório passam a ficar menos ativas. Então, por exemplo, o ciúme é assim, minha parceira fez alguma coisa, aí eu percebo que não tem nada de mais, eu sinto uma sensação, eu falo, ah, senti algo assim, mas eu tenho um autocontrole de perceber, não, ela não foi por causa dela, não teve motivo, não é nada disso. Ou seja, você sente a emoção, mas na hora de codificar o sentimento, você racionaliza. Fala, é, não é bem assim, não teve motivo. O que acontece no efeito do álcool? Você perde essa capacidade de racionalizar os seus sentimentos. Então, quando vem a sensação de ciúme, você não tem controle para inibir. E aí você ataca. mesmo sem motivo nenhum, mesmo com uma poeirinha de razão, você já ataca, tá? Isso é muito correlacionado com o alcoolismo. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio neural. Quando o cara fica alcoólatra, ele começa a ficar ciumento de bandeja, assim, de tabela. Aí é uma questão de tratamento. Tanto é que tem homens que são muito ciumentos e na verdade eles estão alcoólatras. Tipo, vai tratar o alcoolismo, a pessoa melhora. Isso é incrível. A gente vê que na nossa evolução, homens e mulheres eles tiveram desafios diferentes de adaptação, né? Foi diferente para cada um. Aí o que eu queria te perguntar é se essas diferenças de adaptação, se ela levou a motivações distintas para essa monopolização do outro. Sim, certamente. Por quê? Porque, assim, independente de orientação sexual, de identificação de gênero e tal, você consegue dividir todos os homo sapiens em dois grupos. A pessoa quer, a pessoa goste ou não. Você divide em dois grupos. Quem pode gerar filhos e quem não pode. Então, tem pessoas que geram filhos, tem outras que não. Ponto. Eu nem preciso saber o que você está pensando. Por enquanto, vai saber a evolução da tecnologia, mas por enquanto, do jeito que está, seleção natural, você divide as pessoas em quem pode gerar filhos e quem não pode. Logo, existem estratégias evolutivas diferentes. Se eu sou mulher e eu posso gerar filhos, quando eu tenho filho, eu preciso de ajuda, eu preciso de contato, de investimento, porque eu estou investindo meu tempo e energia no filho. Então, o meu ciúme fica emocional para eu ter certeza de que eu vou ter o recurso emocional, afetivo, contato, enfim, o cuidado. No caso do homem, como ele tem também esse vínculo com o filho, mas ele não gera o filho. Então, existe uma tendência a querer espalhar mais os genes. Lembra que a ideia do gene é imortal, não egoísta. E é por isso que ele tem muito mais medo do ciúme sexual, porque ele quer ter certeza de que o filho que ele está cuidando é dele mesmo. E aí, o que a gente vê nos estudos atuais é que, quando você pensa em grau de ciúme, as mulheres têm um grau um pouquinho maior. Independente se for sexual ou emocional, é um pouquinho maior do que os homens. Isso é relacionado com essa característica de ter filhos, de cuidar da prole e tal. Isso mostra uma estratégia diferente. Então, se eu vou ter filhos e tal, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade de ter pessoas que podem me ajudar. e aí eu tenho que manter essas pessoas próximas de mim. E aí vem a manifestação sentimental do ciúme, né? Então, por que você não está comigo? Por que você não está me ajudando? Ou eu quero você comigo. Ah, você está muito legal aí arrastando o seu rabo para os outros, o rabo do pavão, né? A gente usa muito o exemplo do pavão na área de etologia. Então, imagina o macho do pavão com aquele rabo todo e a fêmea ali, né? Então, é bem essa ideia. Otair, para finalizar, a gente viu aqui nessas três histórias que o ciúme está presente na nossa vida. A gente falou isso aqui, você falou várias vezes, você pode achar que você não sente, mas você sente. E a gente falou aqui um pouquinho algumas estratégias para lidar com ele. Mas eu queria saber, o ciúme tem cura? A ciência olha para isso como um problema e busca uma cura para isso? É, eu acho que a cura do ciúme é a mesma que a cura da felicidade, assim, não existe. Sabe, é o mesmo o segredo da felicidade, todo mundo se tomar essa pílula vai ter felicidade, isso não existe. Ainda bem que não existe, porque senão já teria gente vendendo a granel isso aí. Tem muita gente que tenta vender. Existe um princípio de conversa sobre isso, justamente por causa da área do cérebro que é ativada pela dor, é a área que também sente ciúme, aí vamos desenvolver um remédio para a dor, aproveita e desenvolve para o ciúme. Isso é uma possibilidade? Não, não, isso não pega muito bem, porque, na verdade, o que você tem que usar? A dor é muito importante para você aprender sobre você mesmo, tipo, eu não posso ir aqui, não posso esticar para lá, não posso fazer isso. O ciúme também, por exemplo, e aí vira como uma lição de casa para todo mundo, você conseguir separar na sua vida, observar os momentos que você vivenciou na sua vida, e perceber quando você sentiu de fato ciúme, ou quando você sentiu inveja, ou quando você sentiu desamparo, isso já dá uma capacidade de você observar o seu próprio comportamento muito maior do que a média. a grande maioria das pessoas não consegue separar raiva de ciúme, de inveja, então, o ciúme, ele não é um problema, ele é um sinalizador, ele é algo que sinaliza para você, olha, presta atenção, não é nem que tem um problema, mas presta atenção, se auto-observa, e esse é um dos objetivos da terapia, da terapia psicológica de qualquer linha. O objetivo da terapia, um dos principais, na minha opinião, como psicólogo, um dos grandes objetivos da terapia clínica é fazer você ser capaz de ser a pessoa que melhor conhece o seu comportamento em relação a todo mundo. Muita gente acha, não, quem conhece de mim mesmo sou eu, mentira, a maior parte dos seus comportamentos são melhor descritos pelo outro, por pessoas que estão fora, isso, inclusive, na psicologia, é a definição de liberdade individual, liberdade individual é a capacidade de você controlar aquilo que te controla, então o ciúme ele fica desadaptativo quando você perde o controle sobre ele, quando ele é adaptativo ele é só um sinal, ele é igual a uma dor, alguém te beliscou e fala, não vou aqui, o ciúme é a mesma coisa, então, quando você tem essa questão desse ciúme patológico, se é alcoolismo aí tem que tratar o alcoolismo, mas um ciúme que de fato atrapalha o seu dia a dia, a terapia é um ótimo caminho para isso, eu fugiria de remédio, receita mágica, mandinga, todas essas coisas aí não funcionam, mas se você tiver em um espaço terapêutico em que você tem alguém com uma escuta atenta e preparada, não pode ser também um parente, tem que ter um trabalho profissional, é importante, então se tiver alguém com uma escuta preparada e a pessoa consegue fazer na interação, fazer você no futuro ser a pessoa que melhor entende o seu sentimento, dentre todas as que você tem contato, esse é o caminho da liberdade individual, você vai conseguir a cada problema que acontecer na sua vida, você vai perceber por que aconteceu, e a cada alegria que tiver na sua vida, você vai perceber por que aconteceu, e isso é a liberdade, controlar aquilo que te controla, você sempre vai ser controlado pelo ciúme, sempre, tá? Dentro dessa lógica, a gente poderia falar se alguém vira para você e fala, nossa, você está com ciúme, né? A pessoa que consegue analisar fala, menino, será? Eu vou observar, porque pode ser que você tenha razão, eu estou mesmo, e muitas, a nossa reação é sempre falar, não, eu não estou, porque como é taxado como um sentimento muito ruim, e ele está muito ligado à insegurança, te chamar de ciumento é logo te chamar de inseguro, e aí você fica pior ainda, é muito raro alguém apontar isso no seu comportamento, você falar, nossa, vai ver, estou mesmo, vou analisar, mas eu entendi pelo que você está falando que é mais libertador fazer isso do que negar, né? Total, a pessoa te fala, você está com ciúme, eu falo, por que você acha isso? De onde você tirou isso? Me explica, essa é a ideia da alteridade, tipo, ela está falando uma coisa que eu nunca pensei, ou eu não admito, mas como que você percebeu? Eu estou sentindo ciúme, e eu não admito, e você me fala, eu pergunto para você, como é que você percebeu? Ou eu nem percebi, e você me fala que eu estou com ciúme, eu falo, como é que você sabe? Então, você perguntar para o outro, esse outro, o ideal é que seja alguém bem preparado, que seria o terapeuta, e esse trabalho vai fazer com que você introjete dentro de você o terapeuta, essa prática, de observar seu próprio comportamento e tirar conclusões a partir disso. Um dos grandes problemas da humanidade hoje, da sociedade, não é a falta de remédio, de tecnologia, não é nada disso, é a falta de alguém para você trocar ideia, de verdade, e um espaço de interlocução para você perceber o que você está sentindo para controlar aquilo que te controla. Esse é o desejo que eu tenho para todos vocês, inclusive para você, Cris. Com certeza! A possibilidade desses espaços de partilha, e a ideia do Mamilos, né? Exatamente, e é isso que eu queria te agradecer, porque consegui reconhecer meus ciúmes aqui nessa troca super generosa que a gente teve, e muitos conhecimentos novos aí que você trouxe para a gente, Altair, muito obrigada, é sempre uma delícia conversar com você, eu detesto encerrar, porque me dá vontade de ir perguntando mais e mais, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, que é a casa das trocas, e é isso que a gente se propõe a fazer aqui. Um beijo, querido! Obrigado! O Caetano pode resumir um pouco do que a gente conversou nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a conversa com Poliana Abreu, psicóloga clínica, especialista em terapia comportamental. Ela é mestre pela Unicamp e TEDx Speaker. Desde 2018, ela comanda o Não Era Amor, um negócio de impacto social que ajuda mulheres que estão ou estiveram em relacionamentos abusivos. Só no ano passado, o projeto atingiu mais de 30 mil mulheres. Você pode conhecer elas no perfil arroba nãoeramor no Instagram. Antes de conversar com a Poli, vamos para mais um breve intervalo comercial. Fica conosco que já voltamos para conversar mais sobre o que acontece quando o ciúme é usado para justificar comportamentos abusivos e violentos. Era uma vez um amor, uma donzela em perigo, um príncipe encantado, uma família feliz e um felizes para sempre. Você já escutou essas histórias muitas vezes. Então, já está esperando uma bruxa má, um lobo mau, um caçador, qualquer vilão para rivalizar com os nossos heróis. Mas a gente decidiu contar essa história de outra forma. No mundo real, muitas vezes, contos de fadas se tornam pesadelos sem que a gente se dê conta. Uma conversa que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui hoje. Ciúmes, briga, medo. Quando o amor e a violência moram debaixo do mesmo teto, o resultado é o abuso. Era Uma Vez é uma série especial do Mamilos criada em parceria com a Natura. Ela tem cinco episódios onde a gente mergulha fundo nas dinâmicas por trás dos relacionamentos abusivos. Como eles nascem, como reconhecer, por que eles são tão complexos. E, principalmente, como escapar desse ciclo de violência. Lançamos esse especial no ano passado, em fevereiro. E já naquela época, os números do mapa da violência contra a mulher eram assustadores. e eles só pioraram com a pandemia. E foi por isso que a gente decidiu relançar esses episódios, num espaço separado para esse conteúdo que continua mais atual que nunca. Se você ainda não ouviu os episódios do Era Uma Vez, ele agora virou um podcast independente. É o mesmo conteúdo em um outro espaço mais fácil de encontrar. É só procurar por Era Uma Vez na sua plataforma de podcasts favorita e maratonar. Tem muita informação, entrevista, emoção e, claro, muito acolhimento. Ah, e para encontrar o especial, você tem que colocar reticências no final. Era Uma Vez, três pontinhos. E aí é sucesso. Quanta comédia romântica, filme, novela, você conhece com essa cena clássica. Garota encontra, ou melhor, esbarra em garoto. O garoto, ao contrário dela, blasezão, não demonstra muito interesse. O que ela faz? Claro. Arranja outro cara, sai com ele e aí fica atenta à reação do amado. Porque é essa reação que vai mostrar o interesse. E provocado, quem sabe, ele convide ela para sair. e aí eles ficam juntos e o filme acaba. Qual a lição que fica? Que é o ciúme que nos conta que o amor existe. É o ciúme que mostra a diferença entre um envolvimento, um interesse, uma atenção de amigo ou o amor romântico. Se o ciúme é o indicador do amor, se é ele que nos conta que existe amor, então, logicamente, quanto mais ciúme, maior o amor, certo? Então, se a gente está falando de amor verdadeiro, sabe? Aquele grande, sabe? Enorme, que vem para mudar a vida, não dá para só sentir ciúme, um ciúminho. Tem que ficar louca de ciúme, transtornada, obcecada e fazer gestos grandiosos para provar, certo? Essa ideia de que quanto maior o ciúme, maior o amor, leva a gente para onde? Para amores intensos, profundos? Leva a gente para o nosso felizes para sempre? Não, né? Leva para essas manchetes. Mais um crime que teria sido motivado por ciúmes. Dessa vez, um homem matou um colega de trabalho e supostamente mais uma mulher foi morta, mais um feminicídio. Uma mulher foi assassinada a facadas em Itapipoca, na região norte do estado. O assassinato do fotógrafo Sandro Silva Santos, de 36 anos, foi no início da tarde na rua São Geraldo, no bairro Novo Lomanto, em Itabu. A gente acabou de escutar um trechinho do episódio 3 da série Era Uma Vez. A gente ainda não tem estatísticas sobre a violência contra a mulher durante a pandemia, mas alguns dados já mostram que o problema é grave. Uma pesquisa do IPEC revelou que a cada sete mulheres no Brasil, pelo menos uma sofreu algum episódio de violência por parentes ou companheiros íntimos nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que a cada 25 minutos uma mulher sofre algum tipo de agressão no Brasil. O pedido de medidas protetivas também disparou. Só no estado de São Paulo, mais de 52 mil mulheres recorreram à justiça durante a pandemia. Quando ficar em casa se tornou a única forma de se proteger contra o coronavírus, muitas mulheres descobriram que corriam risco de morte com quem escolheram dividir o teto. No Brasil, fim de relacionamento e ciúmes são os fatores que levam a 75% desse homicídio de mulheres. É o mesmo sentimento de posse, a mesma ideia de quem suportável vê o seu grande amor com o outro. A mesma incapacidade de lidar com a rejeição. Eu sei que até aqui a gente estava falando de como o ciúme é absolutamente normal. Mesmo que nos incomode, mesmo que doa, ele sinaliza pontos importantes da gente. A gente falou que a gente tem que aprender com ciúmes e que a gente pode desenvolver estratégias para lidar com ele. Mas tem limites. O assassinato é um limite claro. A violência contra as mulheres é um limite claro. Não faz parte da biologia, não é inerente ao comportamento humano. Para entender melhor que desvio nos leva para essa aberração de usar uma emoção como justificativa para o assassinato de tantas mulheres, é que a gente convidou a Polly para conversar. Então, vamos lá. Polly, seja muito bem-vinda a Mamilos. É muito bom te ter aqui. A gente está em contato desde que eu fiz também o TEDx sobre violência doméstica. Eu sempre quis trazer a Polly aqui. Estou muito feliz de te ter aqui. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu queria te perguntar é que tem uma frase que é todo homem é um agressor impotencial que gera muita resistência por parte dos homens. Porque, como a gente viu no primeiro bloco, todo mundo tem ciúmes. Mas só uma minoria responde a esses ciúmes praticando uma violência contra a mulher. Qual o componente, então, que entra em ação para tornar essa mistura explosiva? Bom, quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, a gente não está falando mais de um ciúme saudável, como vocês falaram no primeiro bloco, enquanto emoção humana. Então, o que vai operar, o que vai funcionar para os ciúmes numa relação saudável, então terapia, comunicação, trabalhar em segurança, não vai funcionar nos relacionamentos abusivos. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente precisa mesmo olhar o fenômeno ciúmes e entender o que tem por detrás daquilo. Analisar bem, Ju, o que a gente está nomeando como ciúmes. É muito comum as pessoas acharem que os abusos que acontecem na relação abusiva têm origem na insegurança, na baixa autoestima desse homem que a abusa, mas raramente possuem relação com essas coisas. Então, quando a gente está falando de ciúmes, por exemplo, e aí dando alguns exemplos, né, Ju, o tal do manda foto de agora, o isolar ela socialmente, ficar com ciúmes dos amigos, da família, não sei se você já passou por isso, mas ligar várias vezes para conferir onde é que ela está, controlar redes sociais, controlar até as roupas dela, quando a gente está falando disso tudo, a gente pode estar falando de outras coisas que não são ciúmes. Então, o que eu quero dizer? A forma como aparece, parece que é ciúmes, mas se você olhar um pouquinho melhor, se você olhar um pouquinho mais cuidadosamente para ver o que tem atrás daquilo, às vezes não é ciúmes. Então, o que a gente está falando? A gente pode estar falando de outras coisas que vêm de acordo com os mitos sobre o abusador, o mito sobre quem abusa, né? Então, por que eu estou falando desses mitos? Os mitos são coisas que os próprios homens que abusam criaram na nossa sociedade para disfarçar o problema de abuso e para como se fosse um mágico. Ju, joga fumaça no seu rosto para disfarçar o abuso e você não enxergar o que tem na frente, tá? Então, ah, ele faz isso porque ele é inseguro e ciumento, ah, ele faz isso porque a ex dele traiu ele, ele ficou magoado. Então, são tantos os mitos que criam ao redor do comportamento desse homem que abusa que se você está no relacionamento abusivo ou você acha que está no relacionamento abusivo e você já está culpada, já está confusa, você acredita nesses mitos rapidamente. Então, muitas das vezes a gente acredita que aqueles comportamentos que estão acontecendo no relacionamento abusivo e que a gente está nomeando, a gente está chamando de ciúmes, muitas vezes não são. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está falando de controle, não é ciúmes, é controle. Então, é um excesso de controle na relação. Às vezes, não é ciúmes e é uma posse, quase uma objetificação da mulher, sabe? Você é minha, né? Você é minha, a posse e a objetificação ela vem com vários sentimentos, assim, algumas pacientes ou algumas seguidoras da Noera, a Mojo, elas falam que elas se sentem como se fosse um cachorro maltratado ou como se elas fossem uma secretária incompetente, né? Então, elas falam assim, ah, tudo tem que ser do jeito dele. Então, olha o controle aí, né? Tudo tem que ser do jeito dele, é como se eu fosse uma ferramenta sem vontade, como se eu fosse um bibelô. Então, controle e objetificação. Então, é quase uma desumanização mesmo, uma dificuldade de te olhar nos olhos, por exemplo. Então, pode ser posse, objetificação, igual eu acabei de falar, pode ser esse controle, tudo do jeito que ele quer mesmo, então, você conversar com as pessoas que ele quer, você falar do jeito que ele quer, você se vestir do jeito que ele preferir, e pode ser também outras duas coisas importantes, além de objetificação, posse, controle, pode ser isolamento social, então, uma das funções do isolamento social, né? É que você dê toda a atenção para ele, então, o que parece ser ciúmes da sua família, ou ciúmes da sua melhor amiga, pode ser que ele não queira te dividir com mais ninguém, né? Que a sua atenção seja toda, 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 toda para ele. E a projeção, que eu sempre falo isso na Não Era Amor, né? É muito comum que ele projete em você algo que ele mesmo faz, então, esses ciúmes podem aparecer, mas se você olhar um pouquinho, prestar um pouquinho mais atenção no que vem por trás, é porque normalmente ele está ou traindo, ou tendo alguns, algumas paquerinhas, alguns casos extraconjugais. Então, quando a gente olha para os ciúmes nessa relação de abuso, nessa relação tóxica, a gente pode estar falando de outras coisas. Vem com uma carinha, né? De ciúmes, parece ciúmes, mas se você prestar um pouquinho mais de atenção, se você consegue deixar um pouquinho a culpa e a confusão de lado, você vai ver que é ou objetificação, ou projeção, ou controle, ou esse isolamento social para te testar para ele. Então, o primeiro convite é prestar atenção, né? O que a gente está realmente nomeando como ciúmes? Sabe que o que você trouxe me lembrou muito da imagem que a gente evocou na série Uma Vez, que é de falar que enquanto a imagem mental que a gente tem para o relacionamento abusivo, para a violência doméstica é de um tapa, e isso não nos ajuda, porque, como você falou, tudo isso que você falou já é relacionamento abusivo e não tem tapa, a gente tem que se afastar dessa imagem e ir para uma imagem de cerco. O cara está te cercando. O que é o cerco na guerra? Antes de eu te atacar, eu enfraqueço a sua cidade, eu corto a comunicação, eu corto a alimentação, eu corto a água, para que só quando você está muito, muito fraco é que vem o ataque. E aí, eu acho que isso é um fator que ajuda a gente a enxergar o que está acontecendo, porque todas essas coisas que você falou são táticas de cerco. Então, eu vou te afastar dos seus amigos, por quê? Para que ninguém possa te avisar, amiga, sua louca, você está vendo o que está acontecendo? Eu vou te afastar da sua família para que você pense que você não tem para onde correr, que eu sou a única saída, a única alternativa. Eu vou te afastar... Que ninguém gosta de você. Eu vou te afastar da sua família para que o abuso psicológico que vem antes, que é te mostrar que você não serve para nada, botar um holofote em qualquer micro errinho e desmerecer e rir das coisas legais que você faz para que você acredite que você é pouco, que você não merece nada, que você nunca conseguiria nada. É muito difícil fazer esse ilusionismo que você falou se tiver outras pessoas ao seu redor, porque as outras pessoas vão te dar mensagens diferentes, as outras pessoas vão dizer que você é legal, que você é inteligente, que você é divertida e aí isso interfere na narrativa que o abusador está tentando construir. Então, o cerco faz sentido para que aí seja possível a violência, para que aí a violência física te encontre completamente à mercê. Muito bom tudo isso. No primeiro bloco a gente viu como o ciúme atua no cérebro, que ele é uma reação natural das nossas emoções e aí eu queria te perguntar dentro do que a gente está conversando aqui já, em que parte a intensidade, a forma e o alvo dos ciúmes são dirigidos não pela biologia, por quem a gente é inerentemente, mas pela cultura, ou seja, pela forma que a gente escolheu ver o mundo. Só fazendo um comentário sobre o cérebro, relacionamentos abusivos, mesmo que eles só tenham, entre aspas, porque só já é muito, só tem o abuso psicológico, a ciência hoje já sabe que também tem impactos no cérebro, então realmente causa morte de neurônios, e isso também traz essa confusão mental para a mulher, isso também enfraquece a mulher, na tomada de decisão, na responsabilização, às vezes ela tem muito pesadelo, falha de memória, uma fala desfragmentada. Quando a gente vai falar então de estrutura social, a gente pode pensar em algumas coisas, a gente vem de uma ideia de que a esposa, a namorada, a ficante, já é uma propriedade do homem, então que essa mulher ela precisa mesmo se comportar de uma forma adequada, comportar adequadamente para não dar brechas para os ciúmes do cara, e para a gente saber se essa estrutura está funcionando, a Valesca Zanello fala muito sobre isso, a Valesca Zanello é uma psicóloga da Faculdade de Psicologia da UNB, e ela fala que a culpa é o sinal se essa estrutura está funcionando, então a mulher sente culpa por dizer não para esse cara se priorizar, ela sente culpa por excesso de responsabilidade na vida dela e por consequência de se responsabilizar esse homem na relação, culpa e responsabilidade pela relação, pelo bem-estar da relação, pelo bem-estar dele e culpa pela mudança do parceiro, aquela história clássica, do cachaceiro que virou homem de família graças a essa mulher que se empenhou, que se dedicou. O mito da salvadora, né? E culpa até pelo desenvolvimento dos filhos, culpa por pedir o divórcio se ela quiser terminar, culpa pela própria traição do marido, por exemplo, numa gravidez. Então essa ideia da mulher que fica em casa, que é uma ideia antiga, mas que a gente ainda vê alguns resquícios no dia de hoje, né? Essa submissão das mulheres, ela traz essa mulher nesse lugar de propriedade. E tem uma outra questão também, é que quando a gente pensa sobre como a gente aprende a se relacionar desde a pré-adolescência, desde a nossa infância, como que a gente começa a entender o que são relacionamentos amorosos, essa forma de entender as relações amorosas e eróticas, ela vai operar de uma forma diferente para homens do que para mulheres. Para a mulher fica muito forte essa ideia de salvadora da relação, que agora que eu encontrei o amor da minha vida é o fim para a solidão, é a minha única chance de ser feliz na minha vida é essa relação. E é muito comum também que a gente passe a vida, quando a gente encontra um parceiro, a gente inventa, idealiza uma pessoa que não existe, passa o resto da relação querendo transformar essa pessoa, né? Então o tal do príncipe encantado que a gente escuta muito, né? Hoje em dia está mudando um pouco. Menos príncipe encantado e mais projeto, né? Mulher adora um projeto, porque a gente só pega o sapo, a gente está mirando no príncipe encantado, mas a gente se acomoda no sapo, não, está tudo bem, ele é um sapo, mas vai virar um príncipe. Exatamente. E não vira um príncipe, né, Ju? E qual o seu custo? O que vai custar de você em termos emocionais, cerebrais, financeiras, de tempo e energia para que esse homem talvez um dia tenha a chance de quem sabe se transformar em príncipe. Hoje eu estava atendendo uma paciente pela manhã e ela me falou do amor da mineração, né? Que ela encontra um cara, vê uma coisa boa no cara e vai garimpando, sabe? Assim, até chegar no fundo vai garimpando para ver se essa coisa boa aumenta ou aparece de uma outra forma, assim. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso tudo opera de formas diferentes para homens e para mulheres. Tem uma frase também da Valência que eu acabei de falar dela, é uma frase que eu gosto muito, que fala assim, os homens, eles aprendem a amar muitas coisas e as mulheres, elas aprendem a amar os homens. Então a gente tem que realmente repensar as formas como a gente está ensinando as nossas meninas e os nossos meninos a amarem, né? E o que que a gente está ensinando eles a amar? E como? E como? Então essa é a crença de amor incondicional, né? Que as pessoas se amam e que é isso que basta, né? Que ela não precisa investir em mais nada, né? Que ela precisa passar a vida dela buscando esse amor verdadeiro como salvação junto a isso a ideia da mulher enquanto propriedade, né? Da mulher enquanto posse do homem isso é uma combinação realmente explosiva para o relacionamento abusivo e isso vai trazer confusão mesmo quando o ciúmes vier no relacionamento abusivo a mulher não vai saber talvez ela vai romantizar esses ciúmes, né? Ela não vai saber parar ela não vai saber Parece cuidado, né? Parece uma forma de mostrar que de valorização ele me valoriza tanto ele fica tão louco pela possibilidade de me perder eu sei que não tem risco mas eu me sinto esse é o jeito que eu escuto o amor, né? Então assim vou compartilhar uma coisa muito pessoal muitos momentos da minha vida acho que só não com o Merigo mas até ele o único jeito que eu de verdade no meu coração ouvia que eu me sentia segura quando uma pessoa que uma pessoa gostava de mim era depois de uma briga por quê? Se depois daquilo e se ela passou pelaquele inferno e ficou aí eu entendia então o que ela falava não bastava o que ela fazia não bastava eram sempre acho assim demorou na terapia para eu chegar nesse ponto de ver que eu testava e testava e testava para saber se eu era amado ou não para entender se eu era amado ou não então eu acho que cada um de nós carrega em si uma série de cicatrizes uma série de dores e que num relacionamento elas podem se potencializar o que que o que que é a combinação explosiva que a gente está falando quando em cima disso vem todo um ambiente uma cultura que diz que a parte da violência que a parte da cicatriz masculina em relação a mulher né quando o homem faz essas coisas é tão comum que para você virou normal é difícil enxergar que tem um problema é difícil que a mulher olhe e fale isso não está bom porque simplesmente é comum eu achei interessante você falar da mulher como posse na nossa cultura eu vou dar um exemplo que eu acho que para muitas mulheres vai fazer sentido pensa que até pouquíssimo tempo atrás a gente pegava o nome do homem a gente assumia o nome do homem então assim o que que é mais posse do que isso quando eu casei com o Merigo os dois mudaram o nome né ele pegou um nome meu e eu peguei o nome dele e aí os quatro tem o mesmo nome eu ele e as crianças a gente deixa uma parte da nossa família e traz uma parte da nossa família para formar uma coisa nova tá isso é um outro paradigma não era o que existia antigamente mesmo assim mesmo com esse paradigma às vezes ele faz a brincadeira tipo a gente está discutindo alguma coisa e ele fala você é minha eu te botei no meu nome então perceba no contexto da relação que a gente tem isso é uma brincadeira e não tem nada a ver mas pensa como uma como uma construção social o você é minha eu te botei no meu nome isso é uma verdade para muitas mulheres isso é uma verdade para muitos relacionamentos né sim eu vejo casos de pacientes ou seguidores que contam pra gente que mesmo após o término Ju esses parceiros esses ex-parceiros agora né falavam você é minha né você vai ser minha para sempre então e se você é minha você vai ser minha para sempre tem uma desumanização aí né tem uma coisa de objeto assim se eu comprei esse copo esse copo vai ser meu para sempre né até quebrar ou seja até morrer né então assim se é meu eu posso dispor do jeito que eu quiser eu posso quebrar eu posso destruir porque ele é meu eu posso matar eu posso matar só que aí o feminicídio é a última etapa do relacionamento abusivo o que acontece antes esse é o ponto que eu queria chegar se o ciúme é uma emoção humana como é que a gente consegue perceber que está em perigo então tá no seu TEDx sobre violência doméstica você fala de alguns sinais né que seriam indicadores como você está falando ó não é o tapa mas já é um relacionamento abusivo se você está vivendo isso se você passa por isso você já está vivendo um relacionamento abusivo e que eu achei um pouco complicado porque eles são muito comuns então vou dar um exemplo aqui ah o homem ficar emburrado se a mulher não quer ter relação sexual bom se eu for contar todas as minhas amigas que o marido fica emburrado porque a mulher não quer ter relação quanto disso é o cara não sabe lidar com a frustração porque tem um descompasso de desejo mesmo a gente já falou aqui com a Ana Canosa algumas vezes e quanto disso efetivamente é o abuso é ele desconsiderar o seu desejo né se a gente coloca tudo como um abuso a gente não vai perdendo um pouco os marcos e as referências para entender o que que é e o que que não é quando a gente fala de relacionamento abusivo tem várias características em conjunto que faz vocês perceberem que sim aquilo é um relacionamento abusivo né então quem está ouvindo por mais que seja difícil assumir que aquilo é um relacionamento abusivo tem algumas algumas dicas algumas pistas importantes aqui que a gente pode passar para vocês o relacionamento abusivo normalmente acontece começa de duas formas né ou aquele príncipe encantado perfeito né Ju o príncipe mesmo o cavalo branco achei meu parceiro ideal achei meu parceiro perfeito e as coisas acontecem de uma forma muito rápida e muito intensa aquela paixão muito arrebatadora que é para rapidamente você ficar apaixonado e não perceber que tem alguma coisa estranha ali ou que tem um abuso ali então essa é uma forma de começar o relacionamento abusivo a outra forma de começar o relacionamento abusivo é aquele cara muito insistente sabe você falou uma vez duas vezes que você não quer sair com ele Ju três meses o cara está lá insistindo para você esse já é um sinal de que esse cara não respeita ser ou não então segundo sinal e aí após esse início aí vamos supor que você topou mesmo você sentindo aquele monte de coisa né porque às vezes aí já tem um sinal do tipo estou achando essas declarações de amor muito rápidas muito intensas será vamos supor que você pulou essa sua intuição e topou o relacionamento com o cara tá e aí mesmo nessa paixão vem o primeiro abuso se é o relacionamento abusivo o primeiro abuso vai vir claro que não é o único sinal mas é forte e a probabilidade normalmente é que o primeiro abuso venha nesse formato de ciúmes então eu lembro Ju quando eu tive meu relacionamento abusivo tive sorte de ter um só lá quando eu tinha meus 20 anos eu lembro que o primeiro sinal de abuso foi ciúmes eu fui no shopping de Lavras eu sou de Lavras com meu amigo Igor que é amigo meu desde que eu tenho 7 anos de idade mais de 20 anos de amizade tomar um chopp com ele e o meu ex eu não avisei porque imagina eu saí de casa com 17 anos eu tô acostumada a não dar satisfação da minha vida dessa forma eu não avisei esse meu namorado da época e ele me ligou tirando satisfação só que não foi uma satisfação tão explícita foi uma forma mais refinada foi do tipo assim ah eu não sabia que você ia com o Igor no shopping mas você não me contou você não acha que a gente tá numa cidade pequena e que as pessoas podem falar e agora quem sabe a gente não começa a namorar então foi tudo junto foi o primeiro abuso com ciúmes disfarçado de cuidado e proteção e preocupação com a sociedade lavrense e já um pedido de namoro então olha que rápido né tudo muito rápido e eu lembro de romantizar eu lembro eu lembro dentro do meu coração nesse momento eu sinto eu lembro da polioromantizando essa situação então normalmente o primeiro abuso é ciúmes e às vezes a gente fala ah que bonitinho ele tá com ciúmes amor não preocupa você é o homem da minha vida né então a gente tá falando de uma romantização dos ciúmes que foi ensinado pra gente há muito tempo desde que a gente é criança né ah que fofo ele tá apaixonado igual você falou é proteção quando o primeiro abuso é alguma coisa mais forte Ju a mulher ela até assusta porque às vezes o primeiro abuso já é algo um pouquinho mais forte ela até assusta mas o que ela pensa ele vai mudar comigo ele vai ser diferente só que na verdade aqui entra uma outra característica do relacionamento abusivo que eu tô falando pra vocês o escalonamento o que quer dizer o escalonamento vai piorar ele vai piorar então depois só piora então o que que acontece a mulher vai começando a deixar de sair com os amigos principalmente homens pra ficar com o namorado né isso vai só aumentando a probabilidade dele de se comportar nesse formato ciumento mas que na verdade já é controle já é posse etc né então nesse começo de relacionamento quando você sente isso aqui não é normal ele tá escondendo alguma coisa séria às vezes o seu próprio corpo reage essa declaração de amor tá muito intensa pra esse momento da relação normalmente as mulheres não aprendem a confiar nelas mesmas nesse início e aí Ju o que que acontece muito a amiga vira e fala assim ah Polly você tá muito exigente dá uma chance pra esse cara esse cara tá insistindo tanto com você esse cara tá tão apaixonado então isso é muito interessante porque a mesma sociedade que quase empurra a gente pro relacionamento abusivo é a mesma sociedade que depois vai julgar a gente porque a gente não conseguiu terminar e talvez a mesma sociedade que ainda tá aprendendo como ajudar essa mulher que tá no relacionamento abusivo né então são vários os sinais e se você tá se sentindo muito culpada isso é sinal isso é efeito psicológico do abuso é excesso de culpa né se você tá sentindo muita esperança de que ele vai mudar o tempo inteiro mesmo só piorando e principalmente Ju confusão mental eu sempre falo na não era amor uma mulher que está no relacionamento saudável ela não tá confusa se é abusiva ou não ela pode ter outras confusões mas uma mulher que está no relacionamento abusivo todas elas todas as mulheres que estão no relacionamento abusivo estão confusas confusão mental é estratégia confusão mental é consequência do abuso então acho que que juntando isso tudo né causar sofrimento a mulher esse isolamento social que a gente já falou hoje bastante esses sentimentos que você tá confusão culpa vergonha medo medo de contar para as pessoas que você tá passando e o ciclo né Ju assim toda vez você fica tensa com esperança de que o abuso não vai vir o abuso vem a briga vem você fica brava com raiva briga 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 e depois logo depois da briga tem uma fase de conciliação que a gente chama de lua de mel esse ciclo acontecendo às vezes muito rápido né às vezes semanalmente mensalmente enfim isso tudo junto define o relacionamento abusivo é eu gosto Polly de uma imagem que a minha terapeuta traz de que o equilíbrio ele não é uma linha flat como pensa num ecocardiograma uma linha estável é a morte o equilíbrio é a dança um pouco pra cima um pouco pra baixo um pouco pra cima um pouco pra baixo tá o que eu vejo que eu acho que pode confundir quando a gente tá falando de relacionamento abusivo é nenhum de nós é um ser humano perfeito a gente entra em qualquer relacionamento amoroso de trabalho familiar de amizade com as nossas falhas com a nossa humanidade e a gente erra nas interações a gente erra nos relacionamentos e quando a gente tá oscilando com pequenas oscilações e a gente um pouco vai pra baixo um pouco vai pra cima tá tudo dentro abraçado pela nossa humanidade relações humanas a complexidade que tem às vezes tá ruim às vezes tá bom mas o que eu acho que é um sinal muito gritante pra gente ficar atenta é não pode ser um cabo de guerra se a relação te deixa com medo se a maior parte do tempo você tá tensa não é amor é cerco entendeu é estratégia do cerco você tá tensa você nunca sabe quando a bomba vai explodir eu acho que isso pra mim das experiências que eu tive é muito característico do relacionamento abusivo esse medo constante esse pânico de nunca saber quando a bomba vai explodir tá tudo lindo ele é incrível ele é um príncipe café da manhã na cama sei lá presentes passeios não sei o que a gente dá risada a gente gosta das mesmas coisas e de repente flipa de repente vira de repente as nuvens no céu de repente o raio de repente o trovão e daqui a pouco cada vez menos de momentos bons e cada vez mais de tensão cada vez mais de medo cada vez mais de humilhação cada vez mais de controle então o que eu acho importante da gente dizer disso é quando a gente fala que o cara controlou onde você vai o cara controlou o que você pensa o cara te corrigiu na frente dos amigos todas essas coisas são sinais eles podem acontecer num relacionamento saudável mas a consistência e a profundidade delas vão falar vão te apontar que tem coisa errada e amiga escuta a poli se o teu instinto disser que tem uma coisa errada tem uma coisa errada amor não fica tocando alarme do nada não fica tocando alarme pra nada na nossa cabeça porque a gente quer fazer dar certo a gente quer que funcione se você tá com medo se você tá tensa se você acha que tem coisa estranha aí tem coisa estranha aí e aí eu queria ir pra última pergunta você tava falando que a sociedade ainda tá tentando entender como ajudar essas mulheres né quando a gente fala de violência doméstica até aqui na nossa conversa eu e você muitas vezes a gente usa palavras abusador e vítima pra nos referir aos personagens mas essa intenção de facilitar a comunicação às vezes acaba criando rótulos que de um lado enfraquecem a mulher né colocam nela um carimbo uma etiqueta de vergonha de culpa e por outro encurralam o homem isso é o que ele é a violência é o que define esse cara queria saber o que você acha a gente tá preso nessas dinâmicas não tem como quebrar essas correntes como o Sisi foi a gente tá preso a repetir esses padrões de um relacionamento pro outro ou seja a mulher até se liberta desse cara mas aí ela vai entrar em outro relacionamento abusivo em outro em outro em outro porque ela é uma vítima ou o cara nesse relacionamento ele é abusador no próximo também e ele sempre será como que você vê isso? Eu acho muito importante esse debate é um debate que a gente não vai conseguir esgotar ele hoje né é um debate profundo é um debate complexo porque a gente tá falando de um problema muito grave né um problema social grave e complexo então não vai ter uma resposta simples pra isso o que que eu acredito em relação a vítima né nessa palavra vítima a gente tem uma metodologia especializada na não era amor né pra esses psicólogos atenderem e etc e a gente acredita que pra essa mulher conseguir sair desse papel de vítima então se fortalecer e tomar as redes da vida dela se reconstruir reconstruir a vida dela dos filhos dela pra que ela consiga se retomar a seu centro da sua própria vida ela precisa primeiro se reconhecer enquanto vítima de um relacionamento abusivo não é enquanto vítima do mundo Ju né não é enquanto vítima de tudo né é como enquanto vítima de um relacionamento abusivo enquanto alvo de um relacionamento abusivo enquanto uma pessoa que está passando por aquilo está em violência está vivendo as consequências e os danos daquela violência que em muitos casos a gente tá falando de transtorno de estresse pós-traumático né são consequências muito graves então pra ela conseguir sair desse papel de vítima e se reconstruir primeiro ela precisa se reconhecer enquanto vítima e pro homem a mesma coisa um homem que abusa um homem que é abusivo abusador e aí a gente pode usar a palavra que couber melhor pra vocês que estão ouvindo ele precisa se reconhecer enquanto abusador pra conseguir começar o processo dele de mudança mas eu tô falando de uma mudança real profunda e genuína e não só uma manipulação uma promessa de mudança só pra manter essa mulher no ciclo do abuso ou só pra trazer ela de volta no abuso eu tô falando de realmente uma mudança profunda com especialistas em abuso e com pessoas que vão conseguir ajudá-lo então pra quem quer ajudar eu sempre falo Ju não desista da sua amiga não julgue a sua amiga não cobre término você cobrar término tem efeito contrário você sabe você ouviu milhares de mulheres durante a sua vida e nas suas entrevistas no abrigo então não adianta você não vai conseguir ajudar melhor você tirar ela do isolamento social chama ela pra um sorvete se colocar à disposição pra ajudar ela quando ela precisar relembre ela da pessoa que ela foi antes do abuso então olha Ju essa foto aqui da nossa formatura lembra como que a gente se divertia relembre ela do que ela era antes acolha ela na sua casa se ela precisar ajude ela a buscar emprego se ela precisar então qualquer ajuda seja você investindo na sua amiga emoção afeto tempo dinheiro se puder questões práticas e etc e pra você que precisa de ajuda você que está confuso em casa ora acha que é abusivo ora acha que não é abusivo pra você que se identificou com várias coisas que eu e a Ju falamos hoje mas não se identificou com outras porque isso acontece a gente pega uma lista e fala isso aqui serve isso aqui não serve procure ajuda leia mais sobre o assunto se informe procure uma terapia especializada não desista de se ajudar porque mesmo que o caso seja de não não ser um relacionamento abusivo né Ju não tem problema você buscar ajuda pra entender melhor o que está acontecendo com você né existem profissionais especializados pra te ajudar e eu junto com todo o time da No Era Amor a gente está sempre à disposição eu queria deixar uma dica extra que eu gostaria de falar começou o relacionamento tá tá lá no início tem alguns sinais muito estranhos inclusive ele está chamando a ex de louca ele está falando que ele é daquele jeito porque a ex que traiu ele mas a história está meio confusa você quer checar mesmo que você já odeie a ex dele procure a ex dele e se você for a ex dele que receber a ligação da atual acolha conte a verdade e vamos uma validar a outra que lindo que lindo tenho certeza que vai ajudar muita gente acho que tem aqui informações preciosas é uma conversa valiosa que pode salvar vidas te agradeço muito por ter vindo muito por dividir toda essa sua caminhada com a gente eu que agradeço você Ju a gente já conversava aí né pelo Instagram então foi um prazer te conhecer mesmo que ainda virtualmente e dizer que eu estou sempre à disposição é um prazer enorme estar aqui conversando espero que a gente possa realmente hoje impactar o coração e a vida de algumas mulheres e dizer que a Noira Amor está sempre 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 à disposição para você e para todas as ouvintes do podcast Obrigada Polly Quando a gente escuta a fala da Polly não tem como não lembrar de algum relacionamento ou de alguém muito próximo porque os números que a gente deu no início desse bloco já desenham esse panorama a violência contra a mulher é tão comum tão normal no nosso meio que é impossível não ser tocada por ela em algum nível a gente precisa mudar esse cenário para mudar esse jogo a gente precisa agir em muitas frentes a gente tem que conversar sobre ciúmes sobre relacionamentos abusivos a gente tem que refletir sobre os ideais de amor romântico mas a gente também precisa de leis a gente precisa mudar a regra do jogo de estabelecer esse limite que a gente falou de uma forma mais clara isso aqui não vale não pode e nesse mês de março tão simbólico na luta das mulheres a sociedade brasileira e não só as mulheres deu um passo importante nesse sentido e o Supremo decidiu por unanimidade não ser possível a absolvição de réus pelo júri baseada na tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio colocando de uma forma muito simples por unanimidade o STF decidiu que nenhum tribunal do país pode aceitar que o ciúme ou a legítima defesa da honra seja usado como argumento de defesa para crimes de homicídio decidiu que adultério não é justificativa para assassinato que traição não pode ser punida com morte para deixar claro na letra fria da lei nunca pôde na prática como os crimes contra a vida são levados a júri popular ou seja dependendo do critério de pessoas comuns como nós da população essa teoria foi muito usada e permitiu que muitos homens que assassinaram suas parceiras tenham saído livres do tribunal é por isso que essa conquista é um marco e faz parte de uma caminhada de uma luta histórica que vem de décadas e que envolve milhares de pessoas eu olho para o caso da Angela Diniz que foi assassinada pelo seu ex-companheiro pelo seu namorado o empresário doca street na década de 70 é precisamente como um momento chave da mobilização no Brasil em defesa dos direitos das mulheres essa é a Marina Ganzaroli conselheira titular e presidente da comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB São Paulo ela é uma das coautoras dessa ação que a gente está falando e também do foco dos movimentos de mulheres movimentos feministas e organizações de defesa de direitos das mulheres no enfrentamento da violência doméstica e da violência intrafamiliar contra a mulher foco este que se desenvolve ao longo das décadas de 80 de 90 e desemboca com legislações como a Lei Mariana da Penha que é um dos três melhores marcos de enfrentamento à violência baseada no gênero doméstica e familiar intrafamiliar contra a mulher do mundo e essa é uma opinião que é minha é uma opinião da ONU e a gente vê que muitas vezes ele não consegue sair do papel a realidade formal a realidade legal ela não condiz com a realidade material dessas mulheres e do acesso que de fato elas conseguem aos seus direitos e à justiça e à reparação vale a pena escutar o podcast Praia dos Ossos para entender quanto um caso de feminicídio mobilizou o Brasil como os ventos da mudança começaram a soprar lá atrás no último episódio o podcast cita casos que ainda hoje se utilizavam da mesma tática dos advogados do DOCA para livrarem os assassinos da condenação e como eles eram bem sucedidos um passo pra frente um passo pra trás ou seja toda a discussão que a gente tem promovido sobre violência contra a mulher todas as iniciativas conviviam com esses casos de assassinato em que o julgamento virava uma arena para julgar o caráter e a moral da mulher da vítima onde qualquer falha poderia ter o peso de justificar as ações do agressor toda vez que isso acontecia a gente tinha impressão de que nada mudava de que a gente estava presa no eterno dia da marmota hoje depois dessa decisão do STF depois de mais de 30 anos a gente teve uma vitória definitiva acho que é uma vitória que tem que ser sim comemorada todo passo é importante a gente ainda tem muito a percorrer é mais um passo de uma longa caminhada vamos juntos bora para a síntese Ju e aí de tudo isso um montão de conteúdo o que ficou mais forte para você menina já tem tanto conteúdo bom aqui que eu vou ser muito rápida sintetizando um negócio dificílimo de sintetizar mas tem dois pontos especiais que eu queria bater aqui primeiro na conversa com o Altair que explodiu a minha cabeça a informação que o alcoolismo pode levar ao ciúme é claro que a gente sempre associa a pessoa está alcoolizada e ela tender mais a agressividade mas entender que o cérebro perde uma capacidade de racionalizar melhor as emoções quando ele está acostumado com a bebida foi uma informação nova para mim e que me abalou profundamente me deu vontade de conversar com meu pai com meu irmão com tanta gente e de buscar saídas de uma maneira muito mais eficiente eu acredito tratando a causa e não a consequência sabe eu acho que é mais urgente do que nunca a gente falar sobre esse tema se a gente realmente quer parar de enxugar gelo quer resolver a situação da violência contra a mulher eu acho que aí é um excelente ponto de partida o segundo ponto que eu quero destacar é que muito na fala da Poli ela fala sobre isso aqui não é amor não é amor não é amor ainda ela traz tanta referência do que é negativo que me fez pensar aqui que se você tem mãe tia avó prima irmã ou mesmo a você que teve um relacionamento abusivo continua tendo é muito difícil ter uma referência do que é positivo então eu acho que a gente fica sem referência do que é positivo na relação então eu acho que a gente precisa de uma segunda conversa falando do que é bom sabe para ajudar a contrapor porque a gente parece tão imersa nesse universo do abuso e tem sempre uma mulher da sua família ou muito próxima de você vivendo isso ou mesmo você você fala tá mas e aí o que que é bom para eu poder comparar para eu poder entender quando eu não estou nessa situação então ficou muito forte isso para mim que a gente precisa de boas referências a gente precisa conversar do que são relacionamentos saudáveis para me ajudar a identificar quando eu não estou em um deles e para você Ju o que que bateu eu gostei muito das explicações do Altair de explicar de onde que vem o ciúme como é que ele nos pega e tal mas eu vou destacar não o que é mais importante do que ele falou mas o que pegou mais para mim até pelo momento que eu estou pela jornada que eu estou que é dele falar que o ciúme dói mas ele pode ser um indicador então ele é um sinal ele te ajuda a conhecer mais sobre você a frase dele de que liberdade é você dominar o que te domina você controlar o que te controla putz explodiu minha cabeça assim isso eu achei incrível porque assim achei muito bonito nessa primeira parte a gente acolheu o ciúme como parte da gente como inescapável eu amei amei e o jeito que ele falou o jeito que ele trouxe do que a gente pode aprender com o ciúme com as nossas emoções sobre a gente sobre o outro e sobre ser mais sobre a gente achei ótimo e não negar tanto eu achei isso muito importante para de negar é que não adianta para de negar que você sente porque a gente fica com essa vergonha isso ficou muito forte para mim então ver o lado positivo do ciúme ajuda a gente a acolher ele um pouco mais eu adorei também e quando a gente desligou o microfone eu continuei conversando com a Polly eu não queria parar eu ficaria a gente ficou muito a gente ficou acho que o dobro do tempo gravado conversando fora e ela contou uma coisa que acho que vai muito nessa linha do que você falou do alcoolismo que o Altair te falou que é o abuso afeta uma área do cérebro que está diretamente ligada à percepção de risco a mulher não enxerga o risco isso é muito curioso porque também se relaciona com a vivência que eu tive em campo entrevistando as mulheres vítimas de violência porque na entrevista a gente estabelece que o homem ameaçava dizia verbalmente eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar efetivamente bateu agrediu teve violência física em alguns casos apontou alguma faca alguma coisa para ela e aí quando chega na pergunta que leva para o abrigo você está em risco de vida sempre tem que perguntar e elas sempre falavam não é impressionante e aí o que a Poli o que a Poli me explicou assim cara ela sempre vai falar não muito difícil ela falar que sim porque é isso faz parte é sintomático do abuso que ela não consiga acessar o risco isso acontece muito e ela na clínica dela como ela só atende mulheres vítimas de violência ela vê muito 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 isso e é assustador então achei muito relacionado com essa fala do Altair sobre o alcoolismo eu acho interessante que quanto mais a gente entende do nosso cérebro mais chaves a gente tem para tentar se entender melhor e viver melhor temos um programa? ah temos um mega programa que eu acho que vai bater para muita gente e como bateu para a gente se bater para você vem falar com a gente manda e-mail fala com a gente nas redes sociais a gente toda semana coloca uma mensagem no oceano da internet é muito legal saber onde essas mensagens chegam e como vocês recebem elas escreve para a gente muito bom estamos esperando fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar beijo gente até semana que vem Mamilos é uma produção do B9 eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Juvalauer para ouvir todos os episódios assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa nos programas de história a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas a edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Indy Lopes a publicação dos programas fica por conta do AG Barros A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Anjo O B9 tem direção executiva de Cris Bartz Juvalauer e Carlos Merigo A coordenação digital é de Pedro Estraza Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala Camila Maza e Thelma Zenaro Você pode falar conosco no e-mail mamilos arroba b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais arroba mamilos pode